Oi, mulheres lindas e cheirosas do Divan do USA. Vamos conhecer mais um perfume maravilhoso que eu ganhei? Gente, olha pra essa caixa desse perfume. Sim, é um perfume árabe. E esse é o Facar Rosé da Latafa. Olha o frasco desse perfume, gente. Que coisa mais linda! Ele também é conhecido como o perfume proibido ou o encanto da sereia. E vocês já devem imaginar o porquê o encanto da sereia. Por causa do frasco, que parece a cauda de uma sereia. Na verdade, esse perfume se chama somente Facar. Mas nós, os compradores, incluímos o rosé devido à cor do frasco. Mas, na verdade, é só Facar mesmo, tá? Que, por sinal, ficou lindo essa cor rosé no frasco branco, né? Gente, dizem que esse perfume, ele é muito parecido com o cheiro de outro perfume muito famoso. Que é o Linterdi. Mas eu não conheço esse outro perfume. Gente, eu sempre falo que eu não gosto de perfume muito doce. Então, eu estou abrindo uma exceção, nesse exato momento, para este perfume. Este perfume, ele é doce, ele é marcante. E o que dizer, né, gente? Simplesmente, o que eu tenho a dizer é que eu amei este perfume. Então, gente, este é um perfume super feminino. Floral. Onde as notas do topo são... As notas de base ou notas de fundo são... Baunilha, almíscar, ambroxam ou ambroxam. E sândalo. Gente, vocês não estão entendendo o tanto que eu amei esse perfume. Olha, a caixa é linda. Para mim, é esplêndida. Esse desenho dourado, meio rosé. Ficou perfeito. O frasco, para mim, também é muito lindo. Eu gosto muito da cor branca e da cor rosé também. Junto nesse frasco de perfume, para mim, me dá um ar bem sofisticado. Gente, ai, o cheiro. E o aroma deste perfume, vocês não estão entendendo. Realmente, é um encanto. É maravilhoso. Isso daqui vai marcar a sua passagem por onde quer que você esteja passando. Claro, vai agradar alguns e outros não. Mas eu creio que a maioria vai agradar. Para mim, esse perfume é um perfume mais de noite. Como ele é bem doce, noites frias. Mas também dá para usar em dias frios. Quente, não. Não dá. No verão, então, não dá. Para mim, aqui, então, é mais fácil. Porque, como o inverno aqui é muito longo. É um período muito longo. Eu consigo usar esse perfume bastante tempo. Tanto durante o dia, quanto durante a noite. Mas tem que passar pouco. A fixação dele é muito boa. Gente, olha. Esse perfume, eu passo ele à noite. E no outro dia, eu ainda estou cheirando. E vocês não vão acreditar. Eu usei o perfume. Lavei a minha roupa. E quando eu fui vestir novamente. Gente, a gola. Estava cheirando. Estava com o cheiro do perfume. Depois de lavar a roupa. Então, ele gruda. A fixação dele é muito boa. Depois que a gente toma banho, não. Na pele. Depois que toma banho, sai. Mas, na minha roupa, quando eu uso, eu lavo. Ainda sinto a fragrância bem fraquinha. Bem delicada na minha roupa. Ai, gente. Esse perfume é demais. Gente, olha. Esse aqui, até agora, está sendo o meu favorito. Vamos ver se eu conheço algum outro perfume árabe também, né? Para ver se muda essa minha opinião. Mas, até agora, este daqui está sendo o meu favorito. Apesar de ser doce. O cuidado que você deve ter em relação a esse perfume. É, simplesmente, cuidado com a quantidade. Porque ele é um perfume doce, marcante, forte. A projeção dele é notável. É de longo alcance. Então, tenha cuidado para não se tornar desagradável. Para a pessoa que sente o cheiro. Para a pessoa que está perto de você. E quanto ao clima que você vai usar mesmo. Se é num clima de muito calor. Para mim, eu não gosto. Se for num clima mais frio. Para mim, é o ideal. Então, só tome cuidado com a quantidade aplicada e o clima. Porque ele é um perfume mais forte. De boa fixação. E de longa projeção. Eu vejo na mulher que usa este perfume. Uma mulher clássica. Elegante. E que sabe o que quer. Este perfume, além de ele ser considerado proibido por alguns. Ele é considerado bem sensual. Cheio de feromônios. Indicado para quem gosta de marcar presença. E ser inesquecível. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês aproveitem muito essas informações sobre mais um perfume. Tem outra indicação de outro perfume Latafa também. Para quem não assistiu. Eu vou deixar aqui no card. E também na descrição. É só clicar e assistir o vídeo do outro perfume. É uma outra indicação. O outro também é um perfume muito bom. Este está sendo meu queridinho atualmente. Tá, gente? Mas o outro também é muito bom. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Já deixe seu like. Se inscreva no canal. E fique por dentro de todos os vídeos. Que eu faço pra vocês. Com todo amor e carinho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.